Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, ela tá descaída. Tô achando também, viu? A galera tá querendo beber aqui também. Tô vendo falar, viu? Vocês viram a música que aconteceu agora? Nossa, a produtora tá dando um banho aqui no São Papai, gente. Fala, jogadores! Tá começando o último Se Joga da temporada. Mas pra gente terminar essa temporada em grande estilo, vocês tão vendo que a gente não tá no cenário original. Hoje tem cerveja, tem música, tem uma brincadeira incrível e tem uns caras que eu conheço, ó. Sou fã mesmo. Então já vou até me uniformizar aqui pra chamar. Vem pra cá, Samba Flex! Sou fã mesmo. Sou fã mesmo. Por que preciso enganar Só te rever o mal inteiro Por que é o motivo pra me libertar E enxergar O pás do peito e a esperança A luz que há de loucura Por onde eu tenho Bota de mim a saco Oi gente, que delícia receber vocês aqui, hein? Que beleza, hein? Já tô até no shape Quanto tempo tem a banda Samba Flex já? Tá fazendo oito anos agora na Copa Oito anos? É na Copa E como foi que tudo surgiu? Teve alguma coisa a ver com a Copa? Teve, teve a época na Copa A gente começou a tocar na Copa No botiquinho Amor Sério? Sério Mas foi totalmente despretencioso É De bobeira, né? De bobeira E deu certo Estamos a tocar de bobeira brincando, deu certo E ó, vocês não são só três integrantes, não são quais? Não, são seis Seis A galera não tá aqui hoje porque tá trabalhando Tá trabalhando Porque afinal de contas não é todo dia que é dia de balada Não é todo dia Posso pedir música então? Vamos de dia de balada? Vamos lá Podia ser dia de balada todo dia, né? Podia ser dia de balada Show, gente! Agora vocês sabem que aqui no Se Joga a gente bate papo, a gente canta música, mas a gente brinca também! Aí sim Tem uns juros do ar frio que eles já estão vendo, então vamos juntos pra cá Que é Beer Pong Já brincaram de Beer Pong? Eu já sei que vai dar eu Bom, vocês sabem que eu tenho uma relação com a cerveja Né? Tem o Instagram inclusive sigam aí Mari underline beer lover Saca tudo E aí claro que a gente ia terminar esse último Se Joga Uma brincadeira que tem tudo a ver com cerveja Que eu gosto, que eu sei que vocês também gostam de cerveja artesanal Bom Então Beer Pong explicando pra quem tá em casa É aquela brincadeira que você joga a bolinha Pode até a gente ocupar a posição de vocês Do time Samba Flex vs Mari Beer Lover A gente tem que pegar a bolinha de ping pong Que com uma vez na mesa Se acertar o copo do adversário Vocês tem que virar Essa cerveja que tá dentro que é uma cerveja Mr. Dugas Então não vai ter sacrifício nenhum pra beber Agora ganha quem acertar mais bolinhas no copo alheio Vamos fazer um par ou ímpar pra ver quem começa? Par Impar Já Seis é par Eu começo Vamos lá Tá tranquilo, tá tranquilo Opa Morte! Confesso que treinei antes e já esqueci que foi! Zero para Samba Flex! Zero para Mari Pena! Mas será mais assim? Vira! 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 Você virou tudo? Ele está fracos? Não virou nada! Está fraco! Frouxo! Minha da lei seca! Sou eu? É você! Você joga! Vou descontar! Gente, me conta uma coisa! Vocês são muito... Está até molhado! Vocês são muito tietados? Não! Não! Nossa, foi o Enada mais mentiroso! Foi o Enada mais mentiroso! Foi o Enada desconfiado! O Enada mais mentiroso! Ela treinou! Ela treinou! Ela treinou, cara! Ela treinou! Mari Bia Lovia, gente! São anos de prática! Vira! 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 Tem uma história engraçada com fãs? Tem! Tem um montão! Mas então... Cadê essas que não são censuradas? Nossa! Vou ter que me redimir agora! Aí eu gostei! Agora terminou! Então, eu quero saber dessas histórias de fãs aí que vocês têm! Tem coisa engraçada? Vocês foram atacados por fãs? André sabe! André tem! Eu não! Que bom, gente! Que uma festa! Vai! Esses dois que... Ninguém quer entrar na parede! Quem tem essas coisas é o Calixta! Fala isso agora! Lógico que vão falar essas coisas que não estão aqui, né? Calixta! Rodriguinho! Rodrigo! Rodriguinho! Eu vou! Inclusive, manda um beijo pra mim! Vocês não vivem em cima de música, né? Quem dera! Sim! Mas é uma meta da Samba Flex assim? Tem um momento em que vocês vão focar absolutamente... É! A gente tá deixando a parada rolar mais naturalmente! A gente foca muito na musicalidade, mas a gente não fica naquela parada vidradão pra acontecer, pra fazer... A gente deixa o barco ir navegando, mas a musicalidade a gente se preocupa muito! Estuda bastante... É um sonho de todo mundo, mas criar muita expectativa assim também não é legal! É melhor deixar rolar! Quem fala que mulher e cerveja não tem nada a ver... Não tá ligado nesse jogo, né? Não assistiu esse jogo ainda! Você? Sou eu! Nossa! É só na minha mão! Vamos pra cá de lado! Vamos pra cá de lado! Só pra constar, esse aqui é o quarto, tá? Só da Mari! No seu nome! Obrigada! Brinda aí! Achei que não posso viver esse momento, Jack! É! 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 A minha casa está 4x3 e essa é a minha última jogada! Ou seja... Ou seja... Ou a gente termina por aqui esse negócio... Ou iremos virar! Ou vocês tem mais uma chance de empatar! Não vai errar! Não vai errar! Não vai errar! Não vai errar aqui, rapaz! Não vai errar! 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 Então agora é vocês, hein? Salva Flex! Gente, posso falar de música! Vocês mandam muito bem! Agora de jogo de cerveja! Nossa! Não foi, né? Brasil e Alemanha! Brasil e Alemanha puro! Mas ficou 4x3, tá tudo bem? É! Não ficou 7x1! Não ficou 7x1! Detalhe! Muito bom! Foi por muito pouco! Porque depois rolou o momento da virada flex! Que funcionou o gritinho de guerra aqui! Quase! Não fizemos o André beber! Porque eu não tomei gol! Só fiz gol! Você não bebeu? Então é isso! Eu ganhei o jogo! Mas como você não bebeu nenhum! Eu acho que o prêmio dessa nossa brincadeira de hoje tem que ir pra vocês! Justo? Concordo! Concordo! Ó! Kit Mr. Tugas tem 3 cervejas! Não por acaso! Não por acaso! É! Boa! Beleza! Vou pegar em nome de Gustavo Flex! Alô! Mr. Tugas! Premiadíssimo! Isso é top! E agora gente! Pra você também de casa, que assistiu, que quiser, sei lá, brincar de beer ponga na sua casa, e quiser ganhar um kit Mr. Tugas, é muito fácil! A gente tem um kit aqui, ó! A gente tem um kit aqui! É só você entrar no Instagram do Vaeli e participar da promoção, que esse kit aqui pode ser seu! Combinado? E agora gente? Vamos encerrar com música? Vamos! Vamos! O que vocês querem tocar? Isso a gente sabe fazer! Jogar e jogar! Música! Mas ó, enquanto vocês estão arrumando aí, eu já me despeço! A gente encerrou! Hoje é a temporada do Se Joga! A primeira temporada do Se Joga! No mais, a gente vai se ver muitas outras vezes aí! Vocês sigam as redes sociais do Vaeli, sigam as minhas também! A da galera do Sambaflex! O RoboSambaflex.jf! E é isso aí! Beijo! Tchau! Beijo! Música! 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 Música!